Olá Trader, tudo bom? Marcos Massuda e aula de hoje padrões gráficos price action puro, uma aula completa hoje, então a gente vai saber identificar esses padrões gráficos, essas figuras gráficas de reversão, vamos ver padrões de alta e padrões de baixa para ver compras e vendas, e entradas por rompimento e pullback, e também aonde que eu posiciono stop gain, stop loss, então uma aula completa, identificar os padrões, saber aonde entrar na operação e aonde sair com stop gain, stop loss, essa aula é para você saber tudo sobre padrões gráficos de reversão e continuidade, se você é novo aqui eu convido você para se inscrever no canal, e ative o sininho para ser avisado, porque todos os dias temos vídeos de análise de trade, vídeos de conteúdos, e se gostou do vídeo, dá aquele baita joinha no vídeo, dá aquela curtida para ajudar o canal, ok? Ok? Então aqui ó, o preço agora vem numa tendência forte de baixo aqui ó, né? E ele faz aqui ó, ele vem testar três vezes aqui, essa região de suporte, tá? Quase que lateraliza o preço, certo? E aqui ó, a minha entrada também, é quando ele romper aqui ó, este topo aqui, certo? Então, a minha entrada pode ser por rompimento, né? Quando eu romper aqui o topo anterior, ou pode ser entrada por pullback. De novo, essa entrada é uma entrada mais agressiva, aqui uma entrada mais cautelosa, porque eu espero uma segunda confirmação. O problema é que às vezes eu posso perder essa entrada, essa entrada por pullback, porque o preço pode romper e subir direto, e aí eu perco a entrada, ok? E o meu alvo aqui ó, é igual do topo duplo. Eu projeto essa altura aqui, e projeto ele 100% para cima, é onde vai estar aqui o meu alvo, o meu stop gain. E o meu stop loss pode estar aqui abaixo deste fundo aqui anterior, ok? Padrões gráficos de reversão topo triplo. Agora o preço vem numa tendência longa de alta subindo, e aí lá em cima de uma resistência importante, ele faz aqui ó, topo triplo. Ele vem testar três vezes esse topo, quase ficando lateralizado ali em cima, né? Aí ó, o gatilho aqui ó, é quando romper este fundo aqui ó, então eu espero o preço romper o fundo, e eu posso entrar vendido nessa operação aqui por rompimento, tá? Ou se não, uma segunda, o modo de entrar, entrar por pullback aqui ó, nessa região aqui, porque o preço uma vez rompeu, ele vem testar novamente aqui, essa resistência aqui, ok? Porque era aqui ó, era fundo, era fundo, rompeu fundo, veio testar, porque assim ó, suporte, suporte, rompeu suporte, virou resistência, virou teto, veio testar aqui, tá? Então assim ó, essa entrada por pullback, né? É uma entrada mais cautelosa, só que qual que é o problema de entrar aqui? Que às vezes o preço rompe direto, e eu perco essa entrada aqui, ok? Então às vezes eu sou obrigado a arriscar um pouquinho mais, pra pegar uma entrada mais legal ali, ok? E aqui ó, o meu stop gain é onde? Eu vou projetar essa altura aqui ó, do topo com fundo, e vou projetar aqui, 100% pra baixo, é onde vai tá aqui meu alvo de stop gain. E o meu stop loss vai tá aqui ó, nessa região, acima do topo anterior, ok? Padrões gráficos de reversão, canal de baixa. Vamos lá então pessoal, aqui ó, eu tenho o meu canal principal aqui ó, né? Eu tenho o meu canal principal, traçado aqui, onde o preço está preso numa região de congestão. Ele vem testando aqui ó, topos e fundos descendentes, fazendo um canal de baixa, ok? Esta linha pontilhada aqui ó, é uma linha de 50%, bem importante, tá? Então aqui ó, aqui eu tenho vários modos de operar nesse padrão gráfico aqui de canal de baixa, ok? Eu posso aí fazer entradas por pullback, entradas de venda numa tendência de baixa, então eu posso fazer vendas aqui ó, na parte de cima aqui do canal, saindo aqui na parte de baixo do canal, né? Fazendo vendas aqui ó, nessas regiões e pegando essas quedas aqui, operando a favor da tendência. E eu posso esperar uma reversão também. Por exemplo, o preço vem caindo numa tendência longa de baixa dentro do canal. Chega uma hora aqui ó, que ele rompe o canal, tá vendo? Ele faz o rompimento do canal, então eu posso entrar aqui por rompimento do canal, tá? Então eu tenho duas entradas, eu posso entrar aqui ó, por reversão, que agora o preço que vem caindo, pode ser que ele rompeu o canal, pode ser que ele comece uma tendência de alta. E eu quero pegar essa possível subida, tá? Então aqui ó, eu vou esperar ele romper aqui, eu posso entrar por rompimento, uma entrada mais agressiva, ou posso aguardar aqui uma entrada por pullback aqui ó, porque o preço deve vir testar aqui ó, essa linha do 50% novamente, né? Eu posso duplicar o canal, tá? Ok? E aqui ó, o preço rompeu. Eu espero ele testar aqui novamente, essa região do canal aqui ó, pra entrar por pullback comprado aqui e pegar essa possível subida aqui. Ok? Então eu tenho vários modos de operar canal de baixa. Eu posso operar a favor, enquanto ele estiver caindo, fazendo operações de venda, mas quando ele romper esse canal, é o início de um novo movimento de alta. Então eu posso pegar essa reversão e pegar uma possível compra nesse movimento. Ok? Padrões gráficos de reversão, canal de alta. Agora aqui ó pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Então aqui ó, esse aqui ó, é o meu canal de alta principal, e aqui a linha, né, de 50% do meu canal. Então aqui ó, enquanto o preço estiver no canal de alta, uma tendência de alta, ele vai fazendo aqui ó, topos ascendentes e fundos ascendentes. Se eu estou numa tendência de alta, né, num canal de alta, eu vou operar a favor da tendência. Então a ideia é que eu faço compras aqui ó, nessa região do fundo, pra pegar essa subida. E eu posso sair ó, na região do 50%, ou eu posso sair aqui na parte superior do canal. Novamente o preço volta e eu faço uma nova compra aqui ó, fazendo só operações de compra nessa região aqui do, né, da parte inferior do canal. Chega uma hora que o preço vai romper esse canal. E aí, depois de uma tendência longa de alta, que o preço estava nesse canal de alta, rompendo o canal, que ele está me avisando que o preço vai reverter e vai começar uma tendência de baixa. E agora, agora eu quero pegar uma venda agora a favor, tá? Então aqui ó, uma vez que o preço rompeu aqui ó, ele rompeu o canal, eu poderia até entrar por rompimento aqui desse canal, ok? Mas o melhor qual que é? Eu aguardar aqui ó, ele testar aqui ó, essa região, né, fazendo pullback aqui no canal, pra entrar vendido aqui, e não entrada vendida aqui. Entrada mais agressiva, entrada aqui mais cautelosa, tá? E se eu sou mais cauteloso ainda, eu posso entrar vendido aqui ó, quando eu romper a linha dos 50%, ok? Aí sim, eu espero ainda mais a minha entrada, mas eu posso entrar vendido aqui também, ok? Então eu tenho três possibilidades de entradas aqui no canal, na reversão do canal. Eu posso entrar aqui quando ele romper o canal, uma entrada bem agressiva, eu posso esperar ele testar novamente aqui ó, essa região do canal aqui, pra entrar vendido, ou espero romper os 50% da parte de baixo do canal, aí sim eu posso entrar vendido aqui, mas, né, e pegar essa queda aqui. E o meu alvo, pode ser aqui ó, essa altura do canal, eu dupliquei aqui, é onde eu vou estar aqui, né, é, é, o meu stop gain aqui. E se por acaso, eu entrei, é, é, vendido aqui, o meu stop loss pode estar nessa região. Eu vou usando essas linhas de 50%, como pontos de stop loss também, tá, então se eu entrei vendido aqui, eu posso botar meu stop loss aqui, mas se eu entrei vendido aqui, o meu stop loss pode estar aqui, usando esses níveis 50%, como pontos de stop loss, ok? Certo pessoal, aula completa, tem que praticar bastante, o importante é o seguinte pessoal, essas, esses padrões gráficos, essas figuras gráficas de reversão e continuidade, não acontecem em movimentos lateralizados, tá, ok? Eu preciso de movimentos longos, né, onde o preço vem caindo, faz um fundo duplo, né, faz um W, sinal de reversão, tá, não adianta eu, eu tentar achar fundos duplos, topos duplos, topos triplos aí, quando o preço está lateralizado, né, eu quero reversões fortes, certo pessoal? E você pode operar em qualquer ativo, em qualquer tempo gráfico, lembrando sempre, né, que tempos gráficos pequenos, eu tenho mais oportunidades de ver esses padrões rapidamente, tempos gráficos longos, eu vou ver esses movimentos muito raramente ali, ok? E também tem a ver com o tempo de duração da operação, e o valor dessa operação, certo pessoal? Pratica bastante, assiste essa aula várias vezes, indica ali para os seus amigos, e se você é novo, eu já convido você aqui para se inscrever no canal, e ative o sininho para ser avisado, em todos os dias vídeos novos, não perca os vídeos, à tarde tem análise day trade, e no final da noite, no início da noite, a gente tem vídeos de conteúdos completos ali, ok? E dá aquele bata joia no vídeo, dá aquela curtida, toda vez que você curte o vídeo, o YouTube espalha esse vídeo para outras pessoas, e me ajuda bastante, ok? Salva esse vídeo, porque esse vídeo tem que assistir várias vezes, e deixa nos comentários o que você achou dessa aula, tem mais uns 5, 6 padrões, que é a xícara, tem outros padrões de alargamento, tem mais alguns padrões que são mais raros, como a xícara e cunha, deixa nos comentários o que você achou dessa aula, e o que mais, deixa nos comentários se você gostou dessa aula, e o que mais a gente pode melhorar, ok? Um grande abraço a todos, e até a próxima aula! Transcrição e Legendas Pedro Negri